Quem tem 100 anos tem muitas histórias para contar. Quero contar agora uma história de canto e encanto. A história de bravas mulheres em foco, força e fé. Mulheres ousadas além de seu tempo. Elas, assim como Paulo, o apóstolo dos gentios, tiveram como principal objetivo divulgar o amor humilde. Anunciando que a mensagem urgente de Jesus para hoje é simples. Não esqueça o melhor. Não esqueça que amar é chamado divina invocação humana. E se você acha que não sabe como, tente, experimente. Amar se aprende amando. Nessa festa dos pequeninos que é a vida, devemos lembrar que no meu jeito de ser católico, deve existir o respeito às outras religiões do mundo e àquele meu irmão crediferente. Afinal, respeito é bom e todo mundo gosta. E para você, que está a sentir-se só, para ser feliz, a decisão é sua. Queremos ajudá-lo a fazer da vida uma história em canções. Vamos passear no jardim secreto, fazer oração pela família e você vai dizer para si mesmo. As coisas que vivi me deram sabedoria na resistência e ser humano demais é o que nos faz ver a misericórdia infinita do Pai. É quando Ele nos diz, amo-te com eterno amor. E podemos ver então o sorriso de Deus. Essas mulheres, as irmãs Paulinas, levam a vida ao ritmo da palavra, servindo ao Senhor com alegria. Anunciam à Bíblia a mais fascinante história. Nos mostram que Jesus, hebreu da Galileia, nos pede que saibamos ser um entre bilhões. Que não esqueçamos de Maria do jeito certo, que a força para viver está em ter a luz do mundo no coração. No fim de tudo, a recompensa, o preço a pagar por se tornar cristão, é ter olhos para ver o que Deus faz e perceber que Deus só pode amar. Ele é o Senhor e dá a vida. Ele enxugará suas lágrimas e te fará feliz. Legenda Adriana Zanotto